MUNECA DE TRAPO Pedaço da vida que vive perdida no mundo a rolar Farraco de gente e inconsciente Deca só pro prazer, vive para pegar Boneca te quero Com todo o pecado, com todos os vícios Com tudo afinal, eu quero este corpo que a clã me deseja Embora ele seja prenúncio do mal Boneca noturna que gosta da lua Que é fã das estrelas e adora o luar Que sai pela noite e amanhece na rua E há muitos não sabem o que é meu solar Boneca vadilha de manhãs e artifícios Eu quero pra mim seu amor só porque Aceito seus livros, pecados e vícios Porque na minha vida meu vício é você Boneca de trapo Pedaço da vida que vive perdida no mundo a rolar Farraco de gente e inconsciente Deca só pro prazer, vive para pegar Boneca te quero Com todo o pecado, com todos os vícios Contudo afinal, eu quero este corpo que a clã me deseja Embora ele seja prenúncio do mal Boneca noturna que gosta da lua Que é fã das estrelas e adora o luar Que sai pela noite e amanhece na rua E há muitos não sabem o que é meu solar Boneca vadilha de manhãs e artifícios Eu quero pra mim seu amor só porque Aceito seus erros, pecados e vícios Porque na minha vida meu vício é você